Infelizmente o São Paulo não tem mais chance de se classificar, mas ainda está em jogo a vaga para a Copa Sul-Americana. Limpou o lance e o Vitor Bueno pode até chutar, ele vai finalizar de fora, é de... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço! Espetáculo de finalização de Vitor Bueno. Um belíssimo gol no Morumbi. Pegou o Fernandes, tem rebote com o Igor. Fernandes, voltou no Vitor, não vai entrar, vai entrar com o Breno e Araquete! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dele, dele, dele! Do artilheiro, do garoto Brenner, nono gol na temporada 2º da Libertadores! Desça! Vamos ver o que faz o Desça! Armou para chutar o Desça! É rede! GOOOOOOOL! Laço! Desça! Descontando para o Bira... Ele ameaça o lançamento, veio o lançamento sim! Olha o PABLO! É rede! Maravilha! GOOOOOOOL! Lançamento do Igor, e o PABLO domina! Espetacular Fernandes, que ficou sem patos! Oito minutos, Dani Alves bate o escanteio, bola aérea, passou na trave, o golpe do PABLO voltou! O arboleta é aqui! O arboleta é aqui! Tchau! Tchau!